e aí meus amigos do canal Elialve Pesca hoje eu tenho três dicas muito bacana para vocês como para que eu uso isso aqui na minha pescaria seu filete para que eu uso esse cano vou lhe mostrar para que e um super nó na lista artificial show de bola novo assiste o vídeo até o final se inscreva aqui embaixo ativo Sininho para receber todas as notificações Valeu Obrigado acompanha o vídeo e aí ó meu amigo meus amigos agora eu vou ensinar a dar um nozinho aqui na iscazinho aqui ó você vai pegar aqui aí finha a linha por aqui ó vai dar uma volta ó ó duas voltas pelas rodinhas aqui ó aí você vai pegar aqui ó vai tá assim ó você vai dá uma volta aqui dentro duas voltas aqui ó 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 pegou aqui cortou show de bola essa foi a primeira dica vamos agora para a segunda dica esse cano cano de pvc de 40 eu gosto desse tamanho de um palmo você vai fazer o que serrar ele de um palmo pegar uma faca e vai cortar aqui assim vai cortando nele todinho vai cortando o que você vai fazer você vai pegar o chicote com os anzol para não ficar tudo assim pegou aqui botou um anzol aqui puxou para cá você deu aquele esporte já foi um deixa tudo organizado que você pode botar quantos você quiser eu botei quatro para demonstrar mas se eu for para a pescaria arrebentou um você já tem pronto aqui valeu olha como fica bacana e para que é isso isso aqui minha gente para organizar seus anzolos para não cair no chão nem nada você pegou aqui você pegou aqui olha como vai estar as coisas aqui você é só botou aqui fica show de bola fica organizado não tem perigo não tem perigo de perder nem de cair se não for pegar fechou aqui vou tirar um foi assim tirou um aqui botou um anzol pega sua caixinha bota tudo dentro pega outro o distorcedor organização numa pescaria muito importante você ganha muito tempo com isso quando for usar o pequeno você pega o desalfinete pequeno aí ó valeu quem gostou aí curte e compartilhe obrigado tchau